Eu tava sempre com força segurando o meu mundo E salva, salva a mensagem Que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro E tô com espada em punho Transformo em texto certo E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui da nossa série A nossa textura E, mano, hoje a textura, galera, tá muito foda mesmo Então, velho, já vai deixando o like no vídeo, galera Lembrando que com 300 likes eu libero o download da textura Então, mano, o like seu é bem precioso, demorou? Mas é isso aí, galera Lembrando também que as minhas redes sociais estão na descrição Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook Curte lá, segue, sei lá, a textura, né? Mas vamos que vamos, galera Vamos mostrar a textura aqui que tá muito foda, demorou? Vamos que... Vamos, galera, começando aqui pelas espadas Vamos lá então, né? Essa aqui é a espada de madeira Como vocês podem ver, espadas pequenas Eu curto bastante Essa aqui é a espada de pedra, galera Que também tá bem pequenininha Tá bem bacana mesmo Essa aqui é de iron, galera Essa aqui é de ouro Não tá tão editada e tal Porém tá, né? Mas, né? Não tá no tamanho padrão E essa aqui, galera É a espada de diamante, beleza? Tá muito bonita essa textura E também muito foda as espadas, ok? Bom, galera Agora aqui é a parte de armadura, né? Como vocês podem ver Essa aqui é a armadura de iron, né? Bem bacana mesmo Eu gostei bastante E essa aqui, galera É a armadura de diamante Que tá bem cartunizada Bem bonita e bem detalhada, beleza? Galera Muito foda mesmo Essa armadura Tá de parabéns O criador da textura, demorou? Bom, galera Agora aqui, mano A sala de partícula E de minérios, beleza? Bem de boa E tá Esse aqui, galera São os minérios Como vocês podem ver, né? Os minérios de lápis azules O de carvão O de ouro O de iron O de diamante, beleza? Todos estão destacados Querendo ou não, né? Porém o iron e o carvão É mais destacado Por causa que no Hardcore Games É bem importante, beleza? Mas, né? Tá tudo bonitinho Aqui, galera As partículas As poções Vamos lá, então A poção de speed Como vocês podem ver A poção de resistência ao fogo A de regeneração E a de força, galera São essas partículas bem fodas E aqui, galera A lavinha Pra vocês verem Como que não atrapalha em nada No PVP de vocês, ó Bem normalzinho O fogo bem curtinho Não vai atrapalhar em nada, beleza? E eu acho essa lava Muito bonita, galera Sério, é muito foda Agora, a parte mais legal, galera Por quê? Porque essa parte aqui A gente bate no Ziller, mano A gente tá puto Com esses barulhinhos que ele faz A gente bate e mostra, né? Os Criticals aqui pra vocês, beleza? Ó, sem achar Apenha basicamente Esse aqui Acho que é default, né? O Critical, né? É, é default, galera O Critical acho que é default, né? Mas mesmo assim Tá bem bacana Eu gosto bastante da default As coisas delas São muito fodas, ok? E agora, galera Aqui é a sala de biomas Vamos lá, então Escolher um bioma Vai, ó Vou no muco Ó, quem que é? Ó, bum, bum Boa, galera Tô aqui agora No bioma aqui de Nether Como vocês podem ver Tá bem bacana mesmo, galera Essa lava chama muita atenção No bioma de Nether Sério, tá muito foda E parabéns, bioma de Nether Tá bem bonito Esse aqui, galera É o bioma de cogumelo, né? Pra vocês verem os cogus Como que fica e tal Provavelmente esse aqui É o cogu vermelho E esse aqui é o cogu marrom, né? Bem destacado, assim Bem diferenciado Fica bem mais bacana, ok? Olha esse céu, velho Que foda, né, mano? Putz, grilo, mano Tá muito bacana, galera Esse aqui, pessoal É o nosso famoso deserto Que também tá muito foda mesmo Como vocês podem ver Os cactos bem espinhudinhos Sério, tá de parabéns Esse bioma aqui Tá muito foda, ó Tá muito bonito, galera Sério, tá muito bonito E esse aqui, galera Bioma de floresta Bem, tipo, dark Assim, sei lá, né? Parece um pouquinho aqui, né? Essa aqui é a madeira Aqui também é a madeirinha Da outro... Da outro tipo de árvore, né? Bem bacana E, mano A partícula d'água é essa aqui, né? Muitas pessoas perguntam As partículas d'água e tal É essa aqui, ok, galera? É água bem simplesinha Bem bacana Gostei bastante, beleza? Beleza, galera Essa aqui é a parte Onde a gente mostra pra vocês Os nossos... Nossas... Nossas sopinhas aqui Como vocês podem ver A sopa é azul, galera Bem bacana mesmo Gostei bastante dessa sopa E esse aqui, galera É o potinho Bem bacana também, ó Sopa, potinho, potinho Sopa, sapo, sapo... Bum! Bem bacana, galera, mano Já vai deixando seu like Que merece, hein, mano? 300 likes É liberado a textura Então já vai meter no like aí E agora, galera Pra finalizar o vídeo Com chave de ouro Vamos fazer aqui O MLG de, mano De mil fucking blocos Tá, vamos lá, galera Confio na gente Tá, galera Pisei aqui, mano No mil blocos E vamos que vamos, pessoal Vou até me concentrar agora, moleque Eu vou até me concentrar Porque eu quero acertar Esse mil blocos aqui Com vocês Novamente Pra ser invicto, né? E nem todos os episódios A gente, né, fugir Putz, velho Ai Nossa, moleque Do céu Olha onde a gente Caiu, galera E ainda completamos Aqui embaixo Beleza? Mas, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostaram Deixa aquele like Se gostaram mais ainda Favorita o vídeo E não se esqueça De se inscrever no canal Caso não for inscrito Vamos tentar chegar A meta de 70 mil inscritos Mano, que eu vou ficar muito feliz E é nóis, galera Até o próximo vídeo Deixa um like Se inscreva no canal Caso não for inscrito, hein, mano Manda o canal pra todo mundo E é nóis Mas e se inscreva Se inscreva na descrição E outra coisa, galera 300 likes Se eu vou liberar a textura Beleza? Então, mano Tô me esforçando muito com o canal Espero o apoio de vocês nos vídeos Demorou? É nóis e fui!